O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. No segundo dia de protestos nacionais dos caminhoneiros contra o aumento do pisco-fim sobre os combustíveis, a Polícia Rodoviária Federal registrou diversos bloqueios e manifestações nas estradas gaúchas. Na tarde desta quinta-feira, 3 de agosto, manifestantes realizaram protestos em Camacuã, próximo ao posto 125, e no município de Cristal, convidando motoristas que passavam pelos locais de protestos a aderirem ao movimento. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, também foram registrados pontos de concentração de manifestantes no trecho da região na BR-116, nos quilômetros 299 em Guaíba e quilômetro 455 em São Lourenço do Sul. A Polícia Rodoviária Federal informa que o trânsito segue normalmente nas rodovias.